Você não gosta de mim, não ouve o meu tamborim. Eu nada posso fazer, eu já fiz mas não pude ser, pra não me ver desprezado, eu fiz uma prece ao senhor do Corcovado. Você não gosta de mim, não ouve o meu tamborim, eu nada posso fazer, tudo já fiz mas não pude ser, pra não me ver desprezado, eu fiz uma prece ao senhor do Corcovado. Vem para o meu lar que foi feito para dois, vem que eu lhe darei todo o meu grande amor, e no Corcovado feliz irei depois, agradecer a nosso senhor este favor. Vem para o meu lar que foi feito para dois, vem que eu lhe darei todo o meu grande amor, E no Corcovado feliz irei depois, agradecer a nosso senhor este favor. Você não gosta de mim, não ouve o meu tamborim, eu nada posso fazer, tudo já fiz mas não pude ser, pra não me ver desprezado, eu fiz uma prece ao senhor do Corcovado. Vem para o meu lar que foi feito para o meu lar que foi feito para um barcovado.